O futuro Papai Luan Santana tem mais um imóvel pra chamar de seu. O cantor comprou recentemente no interior de São Paulo um super sítio com direito a aras, lago, ampla piscina, quadras esportivas e até uma pista exclusiva de boliche. O local serviu até de cenário para o recém-lançado clipe do cantor Assim Nasce Um Bêbado. Luan e Jade, grávida do cantor, estão curtindo todas as mordomias do sítio. O sertanejo andou de jet-ski e brincou de boliche. Teve até uma mão boba do Luan que tá dando o que falar nas redes sociais. Eita! A influenciadora tá grávida de quase cinco meses. Luan e Jade ainda não revelaram o sexo e nem o nome do bebê. Eles já falaram que procuram algo forte. As Luanetes estão ansiosas. Desculpa, eu não ouvi você falar, seu sorriso ativou o meu TDAH. A sua boca mexendo, o vento batendo no seu cabelo, pra lá e pra cá.